O que é o reino de Elias? Neste capítulo, vemos que os detalhes sobre os reinados em Israel não são mais relatados. O texto faz uma mudança e agora se concentra em Elias, um profeta de Deus, que recebeu uma mensagem para Acabe de que não choveria em seu reino até que ele mesmo não dissesse o contrário. Além disso, Deus instruiu Elias a se refugiar em um lugar distante. Estando longe, ele conheceu uma viúva que habitava terras estrangeiras, a qual Jeová abençoou por meio do profeta. Este é o resumo do capítulo 17. Logo no início do capítulo, vemos que Elias era de Tisbé, uma cidade de Gileade, a leste do rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é meu Deus. Ao estudar os capítulos seguintes, conheceremos mais o ministério de Elias e perceberemos que seu nome revela profundamente o caráter de seu ministério. Do versículo 1 ao 7, vemos que Elias foi visitar o rei que, a propósito, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Firmemente disse ao rei que não choveria durante os próximos anos e que isso só seria revertido por sua própria boca. Naquelas terras, se não chovia, não havia safra a ser colhida para alimento. Por outro lado, era sabido que Baal, o ídolo ao qual o povo adorava, era o Deus das chuvas, de modo que as palavras de Jeová eram um ataque direto e um desafio a essa divindade. O próprio Deus aconselhou Elias a deixar essa região para se esconder perto do ribeiro de Querite, que estava longe dos domínios do rei Acabe. Elias obedeceu a Deus e partiu. O Senhor o sustentou por meio de corvos que levavam pão e carne pela manhã e à tarde. Curiosamente, a realeza era quem comia carne todos os dias. Portanto, Deus tinha Elias como rei naquele riacho. Dias depois, o Senhor disse a Elias para ir a uma vila chamada Sarepta, à casa de uma viúva, para morar lá e ser alimentado por ela. Era comum que as viúvas tivessem recursos muito escassos e, por isso, elas obtinham alimento colhendo espigas nos campos próximos. Quando Elias e a viúva se encontram, o profeta lhe pediu comida, mas ela ressaltou que não tinha nada além de um pouco de farinha e azeite. Além disso, ela disse ao profeta que seu plano era preparar algo com esse pouco que ela tinha e depois morrer de fome junto com seu filho. O profeta disse à viúva que fosse preparar o alimento e que Jeová afirmava que não haveria falta de comida em sua casa. Tempos depois, o filho dessa viúva morreu. Naquela época, para uma viúva ter um ou mais filhos era motivo de esperança, porque esse filho poderia trabalhar e contribuir para o lar. A morte de seu filho a deixava em uma situação social muito ruim. No entanto, Deus concedeu o poder a Elias, que ressuscitou o menino. Essa é a primeira ressurreição registrada na Bíblia. Então, a viúva, vendo a providência divina, reconheceu Elias como um homem de Deus e a palavra de Jeová como verdade. Uma das principais lições que podemos aprender com esse capítulo é que Deus sempre abençoa e cuida de seus filhos obedientes. É isso mesmo. Também podemos ver como a providência do Senhor se estendeu a uma mulher estrangeira, causando uma mudança nela a ponto de ela aceitar o Deus verdadeiro. Amigos, obedeçamos ao Pai Celestial, obedeçamos a Ele e Ele vai nos acompanhar o tempo todo e na hora da necessidade vai nos acudir no momento oportuno e da melhor maneira. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. Amém. Amém.